Não precisa jogar roupa suja no chão do banheiro. Pois é, eu tô falando pra você que tem negramente dinheiro pequeno, igual essa aqui que a gente tá. Tá vendo aqui, ó, não tem espaço pra colocar um cestinho de roupa suja, né? E aí, eu sei que, por isso, falei com muitos bonitões que estão por aí nessa fila. Vão entrar no banho, pega a roupa, joga tudo no chão. Depois, senhora sua esposa que cate, né? Não, 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 vamos acabar com isso agora. Agora, minha senhora também que tá assistindo do outro lado, bora criar um sistema pra resolver isso. Fácil, fácil, quer ver? Olha só. Embaixo desse armário aqui da pia, tem um espacinho. Não, um espacinho pequeno, mas que, ó, eu consigo colocar uma caixinha bem simples de plástico, tá? Pra não estragar com a água do piso, que pode jogar no piso. E aí, tirei minha roupa pra ir tomar banho, ó. Joguei aqui, meu senhor, mais fácil do que isso, não tem. Depois é só voltar aqui pra baixo, banheiro organizado e roupa pra lavar, toda separada. Como dobrar uma toalha de mesa redonda como essa? Pra início de conversa, normalmente as pessoas dobram uma toalha de mesa redonda, igual a pizza, né? O pessoal vai dobrando, 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 aí vai fazendo assim, aí faz assim. Quando você abre o raio da toalha na mesa, ela tá toda marcada. Pra que isso não aconteça, você vai dobrar de uma forma bem mais prática. Assim, ó, dobra lá no meio e no meio de novo. Como uma pizza grande, tá? Só um pedação de pizza, né? Ajusta aqui. Aí você vai pegar aqui, ó, a reta, tá? Vai dobrar isso até aqui. Tá vendo? A gente precisa deixar as coisas mais retas quando vai dobrar. E pega isso aqui, dobra pra cá. Aí você pode dobrar mais uma vez no meio e... Vola! Que louca por cristaleira, grita eu nos comentários! Cara, eu sou apaixonada, uma verdadeira apaixonada por cristaleiras. Gente, assim, primeiro, eu amo, eu acho lindo. Segundo, eu amo organizar cristaleira. Então, assim, quando tem isso aqui, é tipo, é presente do cliente pra mim. Então, hoje eu quis te dar esse presente, tá? Em cima dessa cristaleira linda que a gente montou. Te dá algumas orientações. Caso você tenha uma cristaleira ou caso você queira montar uma na sua casa. Aqui, como você pode perceber, é uma cristaleira dessas, assim, bem bonitonas pra você expor louças. Então, acaba que não é uma cristaleira onde a gente vai guardar louças que a gente usa no dia a dia. Tipo, copo de água, sabe? O prato que a gente come todo dia. Não que você não deva usar todas as suas louças no seu dia a dia e deixar apenas as coisas bonitas para a visita. Não, não, não. Seja a sua melhor visita, tá bom, senhora? Então, o que nós fizemos aqui? Existe um outro armário ali, perto da pia, mais perto do fogão, onde a gente deixou as coisas do dia a dia. Ou seja, aqui a gente optou por deixar as xícaras e todas as coisas para café da manhã, para uma mesa mais especial, taças e copos para uma festa. Ou mesmo para um jantar um pouco maior. Aqui não seja somente ali para a família, uma coisa menorzinha, tá? Ou seja, aqui nesse armário é sempre assim, vou montar uma mesa bonita ou vou receber alguns convidados. Já nesse outro armário, que fica próximo da pia e do fogão, é tudo por aqui, tem uma ilha, fica pertinho para você poder pegar o prato do dia a dia. Então aqui tem prato, tem bowl para tomar café da manhã, para botar cereal, prato de sobremesa, todos os tipos de pratos. E tem também os copos do dia a dia, os copos de água, para colocar suco, para fazer um café, até mesmo uma bebida diferente. Então entende que assim, às vezes a gente tem algo que é para expor uma louça bonita dentro da nossa cozinha. E aí a gente precisa pensar o que fica mais prático. Não seria prático abrir aquele armário a todo momento para pegar um copo de água. É um armário mais delicado. É um armário que se ficar numa movimentação gigante, igual um armário desse, pode até estragar com mais rapidez, com mais facilidade. Então a gente opta por armários mais práticos, para a gente colocar tudo o que é do nosso dia a dia. E as cristaleiras, você que é louca por cristaleira como eu, a gente deixa as louças mais bonitas. Lençol de elástico dobrado dessa forma, nunca mais. Seus problemas acabaram hoje, vem aprender comigo. Agora vamos lá, um jeito bem prático de dobrar o lençol de elástico. Ele está aqui, ó, todo abertinho em cima da cama, tá? Com as quatro costurinhas. Vou botar a mão em duas dessas costuras. E vou mergulhar, para encaixar a minha mão nas outras costuras. Aí eu ajeito aqui, ó, uma costura por dentro da outra. Isso aqui é bom que você já está segurando aqui, já segura o colo e já faz um exercício. Ajeitei aqui, ajeita aqueles elásticos da lateral, para não ficar tudo voado, né? Então eu pego essa parte aqui, ó, maior, trago para o meio. Ajeita para ficar bem lisinho. Pego essa parte aqui, trago para o meio. Vou dobrar em quatro, tá? Para ficar melhor. Porque ele fica compridão. Ó, viu? Rapidinho e bem fácil, você chegou no lençol de elástico todo dobrado. A dica de hoje vai para você que vai ter neném, ou que já é mamãe de um bebezinho pequeno, ou você é personal organizer que está organizando um quartinho de bebê para a sua cliente. Tudo, absolutamente tudo que você for deixar à mão para essa mamãe usar, tem que ser, ó, aberto. Roupinhas com botões abertos, tá? Por quê? Nenhuma mãe vai querer, enquanto está segurando o bebê, tentando trocar a fralda super rápido e tal, segurando ele, fazendo a mamãe polvo já, né? Vai pegar uma roupinha limpa e ainda vai ter que o quê? Tirar, botar com o dente, né? Só se for, porque não tem mais mão. Então, deixa aberto para facilitar a vida dela. Assim como coisas de higiene. Coloquei aqui, ó, vou ter um lencinho umedecido de limpar a meleca. Pra que que eu vou deixar fechado? Tira. Quem for usar na hora vai precisar pegar, jogar aqui e pegar rápido. Chupetas. Não vou deixar na caixinha, vou deixar já esterilizada numa caixinha simples de pegar. Algodão. Tudo à mão. Tudo sem lacre. Tudo já aberto, ó. Isso aqui que vai usar muito, é o 1570. Já tá aberto. Sem lacre. Organização é para facilitar e não para dificultar. Por isso, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Uma ótima forma de guardar seus óculos e joias, bijuterias, né? É dentro dessas gavetas que são forradas com divisórias de couro ou de veludo. Sabe? Porque fazem com que eles não se arranhem. Faz com que fique tudo organizado, né? E essa daqui, olha só que incrível, né? É uma ilha que tem um vidro em cima. Então, daqui de fora, você vê tudo que a pessoa tem. Tá bom, Priscila. Mas eu não tenho uma ilha de óculos e acessórios no meu closet. Eu não tenho esse espaço todo, garota. O que é que eu faço na minha vida? Calma que seus problemas acabaram. Você pode utilizar essas bandejinhas, ó. Que você compra por fora. Não precisa vir dentro de um móvel. Você compra as bandejinhas de acordo com a quantidade que você tem. Então, essa daqui é de óculos, por exemplo. Aí você vai colocar os óculos, né? Eu, no meu armário, por exemplo, eu tenho duas. Porque eu tenho bastante óculos. Assim como a bandejinha de acessórios. Olha só que legal. Ela tem divisórias de diversos tamanhos. Cabe relógio, cordão, brinco, anel. E você pode utilizar esse espaço daqui, ó. Que é um espaço que acaba ficando meio inútil, né? Embaixo dos nossos cabideiros. Acaba sobrando muito espaço aqui embaixo. Que se você não utiliza, vira o quê? Vira aquele buraco negro que entra a roupa que você tirou. E faz assim, né? Então, quando a gente utiliza esses espaços aqui. A gente evita também de aboletar a roupa aqui embaixo. E é um espaço maravilhoso para colocar. Colocar suas bandejinhas com acessórios e óculos. O que eu devo manter na minha área gourmet e perto da piscina? Hoje eu quero te dar uma dica sobre o que você deve manter. Não só na sua área gourmet, não. Mas na área externa da casa. A gente está aqui numa casa que, como você está vendo, lógico, tem churrasqueira. Toda essa parte, assim, né? De entretenimento aqui externa da casa. E é lógico que perto da churrasqueira, a gente deve manter os itens para se fazer um churrasco. Perto de uma cervejeira, deve-se manter os focos e caças. A gente tem um monte aqui atrás. Perto de onde a gente usa as coisas é onde as coisas devem ficar. Mas, porém, entretanto, aqui nós temos uma coisa a mais aqui do lado. Nós temos uma piscina. Uma piscina onde as pessoas provavelmente ficam fazendo essa dança aqui. Entre piscina e churrasco, piscina e churrasco. Delícia, né? Agora, você já pensou que deve se manter aqui nessa área gourmet também coisas que são apoio a essa piscina? Aqui a gente tem um armário onde a gente deixa toalhas para que as pessoas saiam da piscina e tenham como se secar. Protetor solar e mais. Repelentes. Três coisas que você deve deixar pertinho de onde tem piscina e churrasco. E dica extra. Se você tem crianças que usam essa piscina, não custa nada ter também os brinquedos por perto, não é verdade? Manter tudo que a gente usa perto de onde a gente usa é uma das regras fundamentais da organização. Diz, não tem coisa pior. Na hora que você está usando, por exemplo, uma área de diversão, você tem que ficar saindo o tempo todo para pegar, de repente, um protetor lá dentro, uma toalha lá dentro, um brinquedo lá dentro, uma faca para churrasco lá dentro. É por isso que a gente deve colocar as coisas que são utilizadas, todas as coisas que são utilizadas para essa área de entretenimento, por aqui. Até porque é perigoso você entrar dentro de toda uma olhada de piscina dentro da casa. Além de sujar a casa, alguém pode cair. Então, vamos evitar isso deixando tudo próximo.